TEPFORM Cadê? Cadê? Apareça! Iê, mano. Para de ser tímido, cara. Pode dar oi aqui, velho. Tô com vergonha, cara. Eu não quero ser a Sheva de novo, mano. Por que que eu sempre sou a Sheva? Sei lá. Porque você quis? Verdade, cara. Tá ligado? Eu que baixei o mod. Esse vídeo aqui vai ser meio que um teste, vamos dizer assim, porque o feedback do YouTube... O YouTube, ele não tá divulgando os vídeos direito pelo visto. E não foi só eu que reclamei disso, eu vi outros youtubers também reclamando disso. Então, antes do eu postar de um vídeo de alguma série que vocês gostam muito, tipo God For 2, eu vou postar esse vídeo aqui pra ver esse feedback. É que voltou ao normal, meu Deus! Já começou, já começou. Oh, yeah, é. Ai, caralho, sai de mim, demônio! Haha, peguei o melhor esporte aqui, mano. Pera aí, eu quero machadão. Vem cá, machadão. Quem sou o cara aqui com essa roupa, velho? Ah, não! O Slayder! O Slayder, me ajuda! Ah, ele tá me comendo! Vem aí, socorro, socorro! Eu vou ficar do lado aqui da Supergirl, ela me protege. Pode deixar. Não, cara, fica do meu lado, cara. Só a Sheva. Essa capa dela atrapalha um pouco, tipo, sei lá, só comentando mesmo. Eita porra, ninguém me viu, ninguém me viu. Falou, falou, sai, sai, sai. Demônia! Ok, ok, ok. Ai, eu atirei mais em você do que no bicho. Ah! Oh, yeah. Ele não morreu, não. Oh, boom, 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 boom! Boa. Nice shot! Eu vou na frente, sou a Sheva Aventureira, mano. Eu quero enfrentar o Slayder, cara. Sai! Ai, caralho! Que susto, meu! Pô, atirei na Gostosa, cara. Perdão. Ui, ui! Tá foda! Tá foda, me ajuda! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Sai! 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 Meu Deus! Caralho, bicho! Meu Deus, esses zumbis são muito doidos, cara! Ai, eu dei um tiro nas costas da Gostosa, desculpa. Quer dizer, não se peguei, ó. Olha a minha vida, mano. Eu, tipo, nem joguei direito, eu tô com 70 nessa merda. Ah! Pô, esse Slayder tá tarado, né? Ronald. Ronald Killer Jockey. Toma, 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 toma! Morre! Demônio! Ah! Olha a perna do Boomer aqui, mano. Vem cá ver. Peraí que eu tô pegando uma Pipe e tô matando pessoas, calma aí. Calma aí, ele morreu muito estiloso, cara. Vem cá ver essa perna. Nossa, mano, achei uma Katana! Oh yeah! Agora eu me sinto a tiazinha lá do... Que isso? Tem um pedaço de papel higiênico aqui, velho. Mano! Mano! Meu Deus! Mano, vai, mano! Ai, caralho! Tô aqui mal me deliciando. Você vai lá e atrapalha com esses bichos, mano? Nada que... Não, tem um pedaço de pau aqui, mano. Vem cá pegar o pau. Vem cá com o pau na mão. Mosquito! Cadê o pau? Ah, não. Hunter, Hunter, Hunter. Cuidado com o Hunter. Cadê? Ali nesse corredor aqui, ó. Onde o pessoal tá parado aqui, ó. Ah, tá caralho também, não? Beleza, matei. Obrigado, cara. Caralho, por que é gostoso e o Ronald estão me seguindo? Não tô entendendo esses dois. Ah, aqui a gente tá voltando. Pera, o objetivo é pra cá, ó. Tu é burro, cara. Me imagina? Não, aqui é o início. Ah, tá. Aqui é o início. É pra lá mesmo. Tô meio perdido. Quero ver se tem alguma coisa nesses quartos aqui. Abre porta. Ah, porta não abre. Beleza. Ah, tem inimigo aqui. Não, não, não. Charge, charge, charge. Cuidado. Onde? O punheteiro. O punheteiro vindo. Meu Deus! O punheteiro passou reto. Ataca o punheteiro. Batei. Batei o punheteiro. Eu tô com 19 de vida. Alguém me ajuda? Ah, eu tenho vida. Você notou o tamanho do braço direito dele comparado com o esquerdo, cara? O boomer! Ah, você me ajuda! Ah, não vem pra perto de mim, não. Ficou bem longe. Vai ir uma horda agora em cima de ti. Ah! E tá indo literalmente em cima de você. Tipo, eles não ligam. Eles saem correndo em cima de você. Me ajuda, me ajuda, cara. Me ajuda! Que isso? Olha aqui o tanto de corpo morto. Não, boomer, 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 boomer! Cuidado, cuidado, cuidado! Não mexe a cara, não! Ô, seu burro! Seu burro! Tô nem não, tô nem não! Tô nem não! Ó, cuidado, eu vi uma língua de smoke aí, hein. De Slender. Ah! O Slender! Cadê? Eu só me foda, cara. Me ajuda! Nossa, lá atrás, meu. Mas que merda. Eu tô com uma katana, não tem muito que eu posso fazer. Caralho, mano, o Slender é perigoso, mano. Não, e o Slender, ele sempre... Ah, não! Tem o Speater vindo! Speater, cuidado! Ela cuspiu aí, cede aí. Mata ela lá, ó. Você tem arma, não tem? Eu tenho... Um de vida, cara. Como é que você se sente quando tô a isso? Muito bem, porque não sou eu que tenho um de vida. É você. Tá certo, cara. É assim que funciona o mundo. Tá certo. Tá certo, tô indo embora. Bora, bora, bora! Tô te seguindo, cara. Dá o caminho aí. Abri as portas aí, não tem nada pra cá. Nada pra cá. Nada pra cá. Nada pra cá. Quase posso também. Nossa, eu vou... Ai, caralho! Que que estourou, velho? Que susto! Claro que não. Ah, não! O Speater! Ah! These zombies are burning shit! These zombies are burning shit! Tem granada aí, mano? Não, eu tenho uma pipe. Só também. Aí, boa. Mano, eu sou pro, né, velho? Sou pro, né? Eu tô com... Eu tô com armadilha... Ah, não! O Slender! O Slender! Corta a linguinha dele! Corta a linguinha dele! Pega a gostosa! Sai daqui, meu! Gostosa é minha! Qual foi? Não, não pega a gostosa não, seu palhaço! Bora aí, bora aí, bora aí! Aqui, ó! Vem por aqui! Vem, motherfuckers! Por aqui, ó! Pula a janelinha aí! Qual delas, cara? Tem duas? Ah, tá. Ó, tem outra pipe aqui... E tem um cocôzinho de boomer. Se tu quiser pegar o cocôzinho de boomer... Não, tem a pipe, mano. Tem cocôzinho de boomer. Cocôzinho de boomer é melhor, porque é melhor pra gente fugir. Ah, não. Apesar que a pipe faz o mesmo esquema. É a mesma coisa, só que explode, mano. Qual que é melhor? É porque o do boomer tem como se tacar, tipo, no tanque. Os inimigos vão atacar o tanque, sacou? Então é o Orphite, mano. É o Orphite. Aqui, aqui, aqui! Splitter, Splitter! Sai daí, sai daí! Você que tem que matar ela. Eu não tenho arma de fogo. Ah, bonito! Que com a katana na mão... Ah, não! Não! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ó, matei. Quem é que salvou? Quem é que salvou? Caraca, demorou muito o seu inútil. Ué, essa gostosa é muito folgada, mano. Com licença que eu tô usando a minha vida. Não! Tem um bicho lá na frente! Um bicho! Ah, não! É só um zumbizinho. Cara, que bela vagina, mano! Como assim? Só tem uma calcinha aí. Com o símbolo do... Caramba! Mas aí vai da imaginação, né, cara? Isso aí é com cada um, mano. Real out, hein? Pô, tu pegou o meu analgésico, mano. Nossa, eu cortei a cabeça do zumbi no meio. Nossa, velho! A coisa mais legal que tem é jogar de katana, velho. Katana e motosserra. Pois é, cara. Eu quero uma motosserra. Uns dão umas katanadas na cabeça dos bichos que vai e solta tipo a metade do crânio e ele parte, tá ligado? Que isso, velho? Tem um zumbi aqui. Pede as pernas aí. Ah, sério que tem um zumbi aí, cara? Sério mesmo? Tinha um zumbi dentro da... do banheiro, velho. Olha como é que achei a aventureira descendo as escadas. Ai! É, olha aí como é que é, ó. Tomei o trouxa. Matei ele, matei ele. Morreu, não. Ah, não! O Smoke morreu. Beleza. Desculpa, Ronald. Foi sem querer, cara. Para de ser isso, caralho. Olha ali, atira ali, ó. Pera aí, eu vou tacar essa pipe ali. Foda-se. Morram. Não, cara. Não faz isso. A gente vai pegar mais pipe daqui pra frente, eu acho. Tu acha, cara? Olha lá. Geral foi lá correndo, meu. Eu matei tipo uma wave inteira só com isso. Ou não. Ou não. Teve um espertinho ali que não morreu. Bastão. Caralho, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meu Deus, muito nego aqui, velho. Cadê tu? Aqui, ó. Aqui atrás. Vai, eu matei um... Nossa! Três. Meu Deus do céu, aquele... Ai, aquele bicho que sempre pula em mim, cara. Meu Deus. Esse bicho que pula é um problema quando você tá, tipo, longe dos seus amigos. Então, tenta ficar mais esperto. É, eu sei que não pode fazer nada, né, cara. Eu sei, eu vou te seguir, cara. Que vida. Eu sou a Sheva, mano. Peraí, a gente tá voltando. A gente veio daqui, não foi? Não sei, cara. Não é pra te seguir. Tem mais zumbi aqui. Eu acho que a gente não veio daqui, não. Ó, tem outra pipe aqui. Não é isso. Pegar pipe. Vem cá, Zé Ruela. Gross. Isso é gross. Ah, a porta aqui abre, ó. Toma. 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 Beleza. Pô, eu quero uma katana dessa, cara. Me dá uma katana dessa. Essa katana mata muito rápido, velho. É muito boa. Oh yeah. Vida, vida, vida. Eu tô tomando mais tiro dos meus companheiros. A gostosa tá atirando mais em mim do que nos bichos, tá ligado? Ó, tem um boomer ali, ó. Mata um boomer ali, ó. Boomer ali no canto esquerdo. Cadê um boomer? No esquerda, na esquerda. Boa. Morre. Sai do elevador. Obrigado. Oxe, eu peguei uma conquista aqui, velho. Que maravilha. O que que tem no chão? Só tem três, cara. Ah, tem um desfibrilador aqui, ó. Pega aí pra gente. Não, tô com vida, tá louco? Ah, tá. Então eu pego. Desceu. Deixa eu matar o resto dos bichos aqui, meu Deus. Muito nego, muito bicho, muito bicho, muito bicho, muito bicho. Tem alguma coisa pra pegar ali dentro. Por isso que eu quero ver. Ah, tem uma motosserra aqui, mano. Ah, eu quero. Me dá. Ou então me dá a katana. Eu prefiro mil vezes a katana, porque aquele dali... Meu Deus, você passou do lado da serra e não viu, velho. Aqui, ó. Não vi ainda. Cadê? Aí, do lado da cama. Aqui, mano. Aqui, ó. Eu acho que você esquece de me seguir e segue os caras, tá ligado? Foi bem isso mesmo? Caralho, isso é muito irado, mano. Não fica rodando muito com ela não, porque ela tem bateria, tá ligado? Ela acaba energia, gasolina, sei lá, como quiser. Gasolina? Deve ser gasolina, cara. É, gasolina. Olha a minha fumacinha, ó. Ele achava a fumacente. Bora aí, bora aí. O objetivo aqui, ó. Vamos ver. Estamos subindo o elevado. Ai, tá tremendo tudo. Caralho, bora logo, bora logo. Vai. Boa. Subimos. Que isso? Olha o zumbi aqui, velho. Tu curtiu? Cadê o zumbi? O zumbi ficou preso no chão. Não tá vendo os dois zumbis aqui, não? É mulher, mano. Parece eu, olha só. Caraca, o zumbi ficou preso na porta e subiu, bacana. Ó, essa cabeça cortada aí foi eu, tá ligado? Não, parece um zumbi da cheva. Mano, eu vou morrer asfixiado aqui, velho. Sua motosserra tá fazendo muita fumaça, mano. É minha motosserra mesmo. Caraca, viado. Vou morrer aqui. Ih, acabou a energia, hein. Cuidado. Cuidado, hein. Vou abrir. Abrir. Tu é doido? Sai ligeiro. Ó, tem arma no chão, nice. Caralho, aqui tá pegando muito fogo. Sai da frente, burra. Oh yeah, agora tem metralhadora e a katana, GG. Delícia. Nossa, mano, tô enxergando tipo nada. Ela pegou o flamengo. Pegou. Que massa. É, ela é secundária. A arma branca é secundária. Toma, filho da puta. Não sai de perto de mim. Toma. Ó aqui, um analgésico. Não é vida? É vida? É vida, nice. Tem alguma coisa aqui. Oh, tem doze aqui, hein. Pegar doze. Oh yeah. Tem vida aqui também. Eu não tô enxergando nada. Ainda bem que fica um bagulho brilhando. Ah, é verdade. Eu quero usar a serra. Cadê as zumbisadas? Vem aqui, vem aqui, ó. Ai, caralho. Sai, sai, sai. E lembra que o dedo direito você joga eles pra longe, né? Sei, cara. Vou jogar uma pipe lá longe, ó. Joguei uma pipe. Agora eu vou pegar outra. Valeu. Vamos nessa? Vamos nessa, cara. Caralho, quem que tá tirando em mim, meu? Para. Para, seu doente! A super gay eu não gosto de mim, não, velho. De mim eu gosto, cara. Ela usou até a vida em mim. Para de tirar em mim, sua vaca! Vaca gostosa. Mas é uma vaca. Caralho, aqui dá pra enxergar, ó. Caralho, muito bicho. Me ajuda. Pipe, 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 pipe. Uh! Sai daí, sai daí, sai daí de perto. Aí, deixa de estourar aí, ó. Preciso nem gastar bala. Isso que é bom. Opa, adrenalina. Vem pills, vem pills. Eu quero. Eu peguei a adrenalina já. Já usei. Já está no meu... No meu sangue. Caraca, boas que a gente já chegou, hein. É só chegar lá agora. Deixa eu ver se não tem nada por aqui. Oh yeah, passando a fase. Bora aí. Ihuuu! Entra na salinha segura. Agora deixa eu pegar a munição. Vê se tem uma 12 melhor. Não. Não, não tem. Essa é 12 automática, não? Deixa eu ver. Não, não, não. É a mesma. É, eu quero a minha dor, então. Belezinha. Eu vou usar a vida aqui e pegar outra, mano. É, eu também. Tô todo fodido. Ah não, eu tô com 78. 78 é ruim, né? Pronto. Peguei. Agora sim. Bora fechar a porta. Errou, yeah! Passamos um capítulo. Bora fazer mais um, Leo. Partiu, cara. Então. Nossa, eu fui quem mais matei. Chupa! Eu e o Ronald. Você foi quem menos matou, seu inútil. Nossa. Mas eu... Eu matei... Nossa, eu sou ruim, cara. Bom, pessoal. Ah, tá. Agora apareceu ali, ó. Quem matou mais infectados. Eu matei seis... Ah, é. Você tinha que matar porque eu não tinha arma, né? É. Porque eu sempre via primeiro e você demorava três dias pra matar. Mas beleza. Que que é? Que que é? É. Eu tô pretendendo, vamos dizer assim, eu e o Leo. Aí... Nossa, se liga. Tem um saco de dormir aqui, mano. A gente dormiu aqui, que da hora. Só tem duas... Dois caminhas e... Quatro pessoas. Eu acho que alguém dormiu junto aqui, hein? Queria falar nada. Eu durmo com a gostosa, não tem? Eu sou a cheva, sua mulher. Não, você é cheva. Você tem que dormir com o Ronald. Eu durmo com a gostosa, valeu. Se liga, o jeito que eles fecharam a porta, tá ligado? Tipo... Se a gente coloca um monte de sofá aqui na frente, tipo, tamo seguro. Pronto, agora parece que você tá menstruada. Bom, pessoal. Como eu tava falando com o Leo antes, a gente tava comentando sobre gravar alguns vídeos aí mais de Left 4 Dead 2. E o Leo quer mandar... Ele faz séries de desafios no canal dele. Daqui a pouquinho ele vai explicar mais sobre isso. E daí... Ele cria desafios sobre... De Left 4 Dead aí pra poder fazer comigo para o canal dele, beleza? Então se inscreve lá no canal dele, deixa um desafio aí nos comentários Para que a gente pegue um melhorzinho e tal. Coloca, tipo, a quantidade de chance que a gente tem de jogar em tal dificuldade, não sei o que lá. O que a gente deve fazer aí num desafio legal pra gente. Que não seja totalmente impossível, né? Mas tudo bem. E a gente vai tentar aí passar a belezinha, vai ficar... Vai ir lá pro canal do Leo. Então você manda lá. Se inscreve lá no canal dele pra poder assistir, né, o vídeo. E acompanhar tudo mais. Eu vou divulgar também no Twitter, então me segue no Twitter pra você saber. E bora fazer mais um capítulo aí, né, Leo? Partiu! E se a voz dele não ficar travando agora, Leo, comenta aí, mano. Como é que é essa série de desafios que você tem no seu canal, velho? Vou dizer, eu vou matando todo mundo. É nóis. Cara, é uma série antiga já, mano. A série... Acho que quando eu fundei meu canal, essa porra já tava lá, mano. O nome é Desafia Capcom. Tipo, a galera manda desafio de qualquer jogo, aleatório. Enfim, fazer alguma coisa difícil, desafiadora em algum jogo da escolha de quem mandar, né? E como eu e o Demi tamo gravando aqui o Left 4 Dead, a gente pensou em pedir pra galera aí mandar uns desafios desse jogo, né? Porque esse jogo é irado, cara. Ele nunca fez um desafio desse jogo e, tipo, pô... Dá pra pensar numa ideia massa aí, mano. Vamos ver quem vai ser mais criativo aí nos comentários. E é. E não atira nesse botijão, por favor. E se eu atirar assim, ó? Não! Olha o Ronald, deu dano. Ah, Spitter! Caralho! Aquele cara que é grande. Cuidado, Charger. É o punheteiro, mano. Morreu já. É o punheteiro, mano. Mas então, até eu já mandei um desafio lá pra ele lá e foi um desafio até que bem criativo. Foi massa, foi irado. Eu pensei mó, tipo, na hora e daí eu mandei lá de até a 5. Ah, não! O Slender, me salva, me salva aqui, ó! Atira nele! Atira nele! Ah! A burra da gostosa se meteu na frente, ela tança, cara. Oh, esse Smoke, velho, esse Slender, ele dá muito dano, meu. Ele chega, tipo, quando ele encosta em tudo, tá ligado? Seu AKP começa a drenar assim, tá ligado? Ele começa, tipo, a chingulir. Ainda mais no modo que a gente tá, né? No level que a gente tá. Sim, a gente tá no avançado. Tem o experiente também, só que a gente tentou gravar uma vez e não deu muito certo. Nossa, é muito foda aquilo, meu Deus. Ainda mais só com nós dois, né? Talvez com quatro pessoas fique mais fácil. Porque a gente não pode confiar muito nos bots, né, meu? É, verdade. Não, mas se bem que a gostosa tava mandando bem pra caramba, mano. Sim. Só que aquele lance de estratégia, né? Sempre foi uma morda grande e os dois caíam. Tipo, sempre. Aham. A gente usava ele como escudo. Vem comigo aí, ó. Vem me seguindo aí, bora João. Para de atirar nas minhas costas, sua gostosa vadia! Eu fico travando, tá ligado? Oh, o bicho ali, o bicho ali que pula! Ai, ele pulou! Ai. Lembrando que eu nunca fiz a campanha do dois, então também fico meio perdido. Aqui tem um paredão, provavelmente não é pra ali. Pô, tipo, podia ter algum botão pra gente correr, né, velho? E tem, né? Não. Tem. Qual? W. Não, eu tô falando pra dar um sprintzão mesmo. É verdade. Eu acho que é pra cá, não é não? Não sei, cara. Tu que manda? Eu sou só a Sheva, só sigo. Caramba, por que você tá seguindo os bots e não me seguem, meu? Porra! Até agora eu acho que ele não sabe quem sou eu, tá ligado? Eu sou o único sem skin no bagulho, porque bugou a minha skin. Era pro seu travel. É, eu acho que é pra cá mesmo. Tem muito zumbi aqui, velho. Pô, sai da frente, ô, seu... Cara... Tu nem queimou, velho. Tu não vale nada. Ai, ninguém... Me salva aí agora, palhaço. Ninguém mandou entrar na frente. Me salva aí agora, palhaço. Tá, agora você tá literalmente com o bumbum pegando fogo. Cadê pra minha calcinha? Não deu. Desculpa. Nossa, como você é safada, não? Meu Deus. Ah, eu sou uma safada, não. Sou uma safaducha. Para de tirar em mim, seu Ronald McFoda-se. Ah, não, não, não. Hunter, Hunter! Hunter! Ah! Ah! Eu derrubei o Ronald, velho. Sai da frente, meu. Deixa eu tirar no bicho, pronto. Pô, teu bicho tá pegando a gostosa, ninguém faz nada. O Slender é feio. Vou matar o Slender na faixa. Enquanto eu levanto a gostosa aqui, né? Ai, meu Deus, que... Meu Deus, o bumbum! Ah! Não! Taca a pipe agora! Ah, não. Você vai tacar ou eu? Taca, taca. Taca você! Eu não tô vendo nada cair, ó. Eu também não. Ainda bem que eu tenho a Katano. Por que você não puxa só o Serra nessas horas? Que soou, como é que se diz? Burro! Ai, para de lagar enquanto eu jogo eles pra trás. Pô, deu bem geral. Nossa, boost pro. Tá, deixa eu usar a minha vida aqui, né? Eu já uso o bagulho já virado pra parede, né? Minha bunda fica virada pra parede. E daí ninguém abusa de mim. Cara, ninguém aqui tem pênis. Só o Ronald. Poxa, olha os bichos ali se batendo, véi. Não derrubou o outro, tu viu isso? Não vi, cara. Caralho, que louco. Ai, para de tirar em mim, meu! Só que eu acho que o bot não dá dano. O problema é que atrapalha, fica travando. Ó, vem, 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 vem. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Opa, tem uma arma aqui, hein? Onde, onde, onde? Onde, onde? Ah, eu quero. Caralho, eu peguei uma grenade launch. Se liga. Me dá uma também. Oh, oh, oh. Que delícia, velho. Explodam! Muito bom, mano. Se liga. Caralho. Alcançou a conquista. Toma. Caralho! Teve um zumbi que voou muito longe. Achei. Só tem uma só, eu acho. Ah, peguei tua katana pelo menos. Você fode aí. Não, minha katana tá comigo. Ah, então peguei uma katana igual a tua, palhaço. Nossa, você deixou uma motocera pra pegar uma katana. Aham. Seu motocera tu nem usou o bagulho. Usei. Aí acabou a bateria. Ah, tá. Acabou já, então bora. Vamo indo. Mentira, nem acabou, mano. Joguei fora com o seu burro, mano. Ó. Tô te vendo! Eita porra, eu me explodi. Burro. Peraí, quero acertar a cabeça daquele tiozão ali, ó. Morre, John. Eita porra, eu acho que eu te explodi, hein. Cara, olha como eu sou pro, agora eu sei o que tem que fazer, hein. Subir a escadinha e atravessar. Não! Aí, o Slender. Eu explodi ele, relaxa. Oh, boa, mano. Não, não, não. O Charger. O Charger tá vindo puto. Cuidado. Por que a tiazinha caiu, meu? Ela caiu, tipo, com o poder do tiro do Ronald, tá ligado? Morri. Tá todo mundo caindo, velho. Vocês já vão logo pulando no bagulho, né, velho? Bem louco. Ah, sou mesmo. Tô nem aí, não. Nossa, mano, tem um Witch ali, velho. E ela tá em pé, meu. Meu Deus, velho, e agora? Alguém me ajuda? Todo mundo caiu aí? Aham. Essa porra, tem um Charger aqui bem puto, velho. Não, ele vai me devolver. Me salva. Hum, caí também. Eu achei que a Gostosa tava viva, mano. A Gostosa morreu. Mas que merda. Mas que merda. Da hora que o bicho fica me batendo no chão eternamente. Tipo, pá. Tipo, pá. Se liga. Como é que o maluco morreu? Posição style. Olha aqui de lado. Ai! Se liga. E se eu chegar assim por trás, assim, ó? Não acontece nada, cara. Você é uma mulher. Você tem pinto. Você vai enfiar o quê nele? O dedo? Mas essa doze aqui é mó boa, velho. Caralho, mano. Tem muito nego vindo aqui, velho. Pega pipe! Pega pipe! Vai, Totó! Pega! 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 Fora o mesmo! Bum! Morreu todo mundo. Nossa Granada, se fode aí. Peguei esse tipo. Ah, não, Charger. Me salva! Boa, Ronald McDonald, moleque doido! Bate aí. Ai, nóis. Cara, isso aqui é um paraíso. Me ajuda! Não. 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 Pera aí, sai daqui, sai daqui. Ah, não, não, não! Atira, atira, atira! Atira, atira, atira! Atirei, beleza. Sai de pé, sai de pé, sai de pé! Finalmente chegamos. Nossa, só tem uma bala, velho. Pera aí, eu acho que tem arma ali onde você tá, não tem? Não sei, mano. Deixa eu ver. Ah, vou usar a vida, pera aí. Tem, pô. Tem uma doze e um pé de... Pé de cabra, sei lá. Pera aí. Não vai assim com mim, não. Deixa eu pegar a arma. Porque daí eu tô sem bala, tá ligado? Ou é. Claro, não. Olha lá. Ah, você não pegou a... Você nunca pega esse bagulho, né, velho? Pegou o quê, mano? Só a adrenalina ali do lado. Meu Deus! Olha isso aqui, velho! Cara, como é que esse bicho morreu, velho? Esse aqui não foi um tiro de doze, não. Ah, eu quero melhorar essa granada aqui. Ah, não, 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 não! Jockey, 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 jockey! Não! Linguinha! Linguinha aqui atrás! 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 Boa! Bora, vem comigo, vem comigo. Vamos vazar daqui. Vou tacar a pipe, vai. Vai capar aí pra trás e deixa eles aí, vai. Falou. Tacasse já? Saque aí, já. Beleza. Olha, eles tão correndo na direção dela, beleza. Tô indo embora. Ah, não, não, não! Cuidado, tem um jockey ali. Ah, morreu. O jockey é aquele lá que pulou na sua cabeça também, só que fica... Tu fica... Pior do que o hunter, tá ligado? Ah, não, 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 não! Espita é filha da puta! Cuspi bem aqui em cima, é sacanagem, né, meu? Pô, mano, esse lance de granada é o segredo da vida, mano. Só que ele demora muito pra recarregar, quando você tá meio que sozinho. Ninguém cobrindo suas costas. Ah, não! Que isso? Caralho, que susto, velho! Eu juro que veio um bicho muito grande pulando pra cá, velho. Só que foi só um cane normal. Ó o hunter ali, ó, bem safadão. Caralho, tamanho do bicho do pulo desse hunter, velho. Parece uma pulga, mano. Pois é, mano, doideira. Ó lá, ó lá, ó lá. Ele tá pulando aqui, ó. Não, tá pulando lá longe. Mata ele logo, mano. Você tem uma granada aí. É que eu caí, mano. Pera aí. Olha esse bicho gritando, meu. Ó, ele tá aqui ainda. Olha ele ali, ó. Matei. Oh, yeah. Oh, yeah. Vamo aí. Nada aqui atrás. Beleza, vamo lá, hein, tal. Nossa, boom, 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 boom. Morre, morre, pô. Eu acho que você caiu, hein. Não sei... Por que você tirou no chão e deu dano em mim e você... É, agora tô com a vida vermelha. Ah, não, não. Me salva, me salva. Peguei um machadão mesmo. Tô nem aí. Ô, louco, tem... Ô, esse aqui vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui é da hora. O quê? Mas onde? Ô, cuida, cuida, cuida da porta. Aí, ó. É o quê? É munição explosiva. Uh, irado. Vou gastar só depois desse negócio, velho. Vou ir só na base do... Da catanada. Ô, o machadão aqui mesmo é o segredo da vida, cara. Não! Espíter! Ai, cede aí. Nossa, eu tô adorando essa visão daqui, né, velho? Eu também, mano. Olha isso. Caralho. Tá muito interessante isso aqui. Nossa, velho. Nossa, fica na... Nossa, dá pra ver até mais em cima também. Que perfeito. Tira o braço aí fazendo favor. Não. Nossa, o espíter dela pulando, velho. Ai, caralho. Ela tá flicando dentro de você, velho. Caraca, maluco. Olha ela descendo. Dancinha da chefe da gostosa. Vai, vai. Ai, caralho. Varei, vai. Que bizarro, cara. Ela ainda levantou o braço. Oh, tem negocinho de vida aqui, ó. Pega aqui. Ah, eu quero. Nossa, tem Sniper. Oh, delicinha. Sniper é muito massa, velho. Tem Sniper, essa é a outra arma aqui que é muito boa. Essa é a M16, ó. A Sniper é ruim, mano. Não, a Sniper é muito massa, velho. Dá muito dano, meu. Explode a cabeça dos bichos. Tá, Sniper. Deixa eu mirar aqui com a Sniper pra ver. Mira? Ah, não dá pra mirar? Eu peguei uma 12. Eu sou burro. Ah, deu. Só mirar com a Sniper, né? Não. Eu não quero. A bolinha do mouse. Não, mas eu não quero. Uh, colateral, colateral. Olha o tanto de bicho que eu matei com dois tiros. E você também, né? Que isso, hein? Caraca, maluco. Sniper é muito pica, velho. Acho que eu vou de Sniper um pouco, já. Vai. Joguei demais de 12. Não! Ah! Toma! Oh, oh, o Boomer. Matei os dois. Oh, yeah, mano. Ah, não. Da mãe. Cara, Sniper é muito massa, velho. Meu Deus, eu joguei mais... Nossa, velho. A Sniper tem muita bala, meu. Muito bom, velho. Beleza? Matou todo o outro. Deixa eu matar os que estão lá de longe. Pronto, ó. Que isso, hein? Só na camperagem, tio. Toma, tiro na bunda. Tiro na bunda. Pronto. Eu não sou mais virgem. Homem, um culto... Matei. Cara, eu tô matando todos os especiais, velho. Basicamente. Eu não, cara. Eu tô na merda. Jumper, jumper, jumper. Cuidado. Ali, 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 ó. Não, agora foi o Ronald. Oh, e é, velho. Eu perco vida com essa granada? Isso é um absurdo. Quando você atira de perto, sim. Nossa, você apareceu bem na frente, foi mal. Bora aí, bora aí, bora aí. Tô subindo, já. Tô bem, cara. Sou ágil? Ai, meu Deus. Tá na frente. Boa. Ó, tu me explodiu, cara. Ah, mas foi por uma boa causa. O porra. Tem o molotov também, só que o molotov é mais ruim. Ah, não. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda aqui. Vem cá, vem cá, velho. Ele tá me puxando pro lado. Para. 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 Tá me comendo aqui, velho. Ah. Abuso sexual. Ai. Vem cá, cara. Filho, te salvei. Abuso cabeçal, tá ligado? Ai. Cuidado com os linguinhas aí, velho. Tô limpando as costas aqui, velho. Tô aqui contigo, cara. Beleza. Eu tava limpando as costas quando vocês me limpavam ali na frente, tá ligado? Onde é que vai? Achei. Tô andando muito devagar. Ai. Tô andando muito devagar, velho. Tô indo puto aqui. Eu também, cara. Nossa, tem um pedaço de... Tem um braço aqui no chão. O cara, o gordo lá, o... Nossa, ele tá com a cara na parede, eu fui impressão. Ué, Supergirl. É foda, hein? Ó, tem um tanque vindo. Meu Deus, um tanque. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Meu Deus. Meu Deus. Desce, 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 desce. Wotafogo, desce. Desce, 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 desce. Cara, é muito forte isso. Desce. Ah, mas já morreu, velho. Pô, não sei porque tu ficou lá, velho. Porque eu sou burro. Sim, muito. Não precisa ser grosso. A Supergirl tá caída, vai salvar ela. Foda-se o resto. Não, sai. Eu tenho que matar ele. Não, não, não. Para de sair com a pedra em mim, seu filho da puta. Gigante. Grosso. Não, 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 não. Desce, desce, desce. 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 Meu Deus, ele tá vindo. Eu sou a única salvação. Podia ter salvado vocês, né, velho? É, eu acho que tu podia, cara. Não, pior que eu não podia porque tava cheio de fogo lá. Por que que tá apagando a tela? Por que que tá apagando a tela? Porque você tá morrendo. Ah. Mas o bicho desistiu, velho. Cadê ele? Caralho, a cheva morta fica muito irada. Cadê ele, velho? Ele sumiu. Será que eu matei ele? Eu acho que eu matei ele. Não, sai. Eu quero ver a cheva morta. Ela tá com a perna aberta e sai. Não quero ver tu jogar. Eu matei ele. Eu matei ele. Oh yeah. Caraca, moleque. Sou muito foda, mano. Pera aí, Ronald. Vou te levantar primeiro. E agora só observa isso? Relaxa, a gente já vai te encontrar. Você vai estar em alguma porta por aí. Bora salvar agora. Ai, que delícia, cara. Pronto, bora aí. Vou pegar só o granete. Mentira, vou não. Deixa aí. Depois você vem e pega assim. Se eu te salvar perto. Não, pega e depois me dá. Não, eu quero me sniper. A sniper que fez eu matar o grandão. Tá vendo? Essa granadeira aí é ruim pra matar esse bicho, por exemplo. É ruim pra tudo, mano. Sempre leva dano. Tipo, eu mesmo me mato. Vem, delicinha. Vem, mano. Não para não. Oxi. Tu curtiu, Ronald? O bicho foi lá e quebrou a parada, tipo, do nada. O que é isso aí, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. Oh, yeah. Boa, Supergirl. Que massa. Cara, eu tô numa visão da Supergirl que eu não tenho ideia. Agora tu se mexeu, eu não tô mais, seu palhaço. Desculpa, cara. Foi sem querer. Fica perto dela. Eu quero olhar essa nada aqui. Nossa, são os malucos mortos aqui, velho. Cai, doida. Cai, doida. Ah, não tem física nele, tá ligado? Muito cuidado. Tem muita arma aqui. Deve ter alguma coisa boa. Ah, eu quero sair. Ah, chegamos. Oh, yeah. Me salva. Olha o tanto de item aqui, velho. Olha a doze que tem, mano. Esse aqui é o melhor doze que tem. Se liga. Deixa eu entrar aí, mano. Eu quero entrar aí. Que delícia, velho. Me coloca aí. Oh, yeah. Cadê? Deixa eu ver. Nossa, olha o tanto de arma aqui, velho. Esse Snipe aqui. Deixa eu ver se esse Snipe é bom. Nossa, o Snipe aqui atira muito rápido, velho. Só que esse aqui é mais forte, eu acho. É, esse aqui é bem mais forte. Oh, yeah. Agora tem o laser na minha arma. Que delícia. Eu acho que eu vou ficar com a Snipe mesmo só pra ter laser. Vem cá. Oh, yeah. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica sempre olhando pros bots, meu. Só isso daqui, cara. Oh, meu Deus. O maluco tem atração pela gostosa ali, velho. Ah, é muita bunda pra um cara só, mano. Não atira num carro vermelho, sério. Não atira. Não. Eu acho que é os carros vermelhos que não pode atirar. Sério, você não vai querer atirar nem. Não. Sério, não atira. E não sobe em cima também. E não anda perto. É sério. Não respira perto dele. É. Eles têm alarme. Daí, quando toca alarme, vem uma onda gigantesca. E caminhão vermelho. Vem mais cara. Olha, não atira na... Não. Não atira em nada dos carros. Eu não vou atirar nenhum. Deixa abaixo aí. Deixa eles serem felizes. Mas tem uma van branca aqui, mano. Ó, tem uma paradinha aqui pra gente explodir. Toma aí, ó. Explode aí. Seja feliz. Não, não explode dentro do carro, não. Não. Vai pra longe. Ah! Não! Não! O que que você fez? Não, velho! Abriu. Tô com um sinal. Puta que... Ai, ai, ai! Me ajuda. Boa. Ah, tem que pegar o bagulho de coca, né? Eu vou pegar o engradado. Cara, não fica mais esperto, velho. Você tá deixando muita coisa pra trás. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. O engradado! Vem junto comigo. Você é pro... Você... Eu largo o engradado? Vou pegar uma garrafa de coca cola. O que que faz essa garrafa de coca cola? É objetivo, cara. É pra fazer o quê? Pra entregar pra um cara lá, eu acho. Não faz sentido isso. Bora entregar a coca ali pro maluco. Tô no apocalipse de zumbi, mas quero tomar uma coca, mano. Qual é? É, mano. Qual foi? Tu não tem nenhuma granada aí, não, velho. Essa daí é tipo a melhor hora. É a pior que eu tenho. Oh, yeah. Beleza. Pega a coca aí. Bora. Não, pega tu, mano. Eu tô de espaço. Tá, vamos então. Tu vai cobrindo eu e vamos indo. Vai. Vai na frente. Tô levando a coca, mano. Eu tô me sentindo inútil com a coca cola na mão pra nada. Sério. Mas tu é um inútil, cara. Tá bom, então. Não sinto assim. Não, tô brincando, cara. Eu gosto de ti, cara. Eu sigo da coca. Olha só. Beleza, bora então. Ai, carrinho. Tá brincadeira com a minha cara, mano. Tem um carrinho de supermercado pra nada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pé de carro ou não. Cara, tu tá no supermercado. Como assim um carrinho de supermercado pra nada? Meu Deus, o zumbi cai dessa altura e não morre, né, velho? Caralho, tá tipo o Leon e o Chris. Que porra é essa? Cara, a jeitão style desce a Ashley, mano. Ela desce no colo do Leon, mano. Tá atirando. Aí. Ah, já sei, já sei, já sei. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vou tacar em ti. Palhaço. Não pegou em ti. Não pegou em ti, não. Relaxa. Pegou só no inimigo ali, ó. Agora eles tão vindo no cocôzinho do Boomer. Eles vão ficar rodando lá igual um retardado. Vamos lá, vamos, vamos. Se liga aí. Agora desce o tiro ali no meio onde tá o cocôzinho do Boomer. Pô, essa é gostosa é muito eficiente, mano. Acabou de usar uma vida em mim, mano. É, eficiente porque ela usou uma vida em ti. Não interessaram nada. Que isso, mano? Por que vocês tão caindo em cima de mim, velho? Pô, me ajuda, cara. Vamos rápido, tem que levar lá pro cara. Eu acho que não vai... É, não vai parar de vir inimigo até lá, né? Me ajuda... Não, espera, eu tô muito atrás. Caralho. Vem logo, seu cavalo. Ah! Ah! Sai de mim! Sai de mim! Ok. Tá, bora aí. Tô dando no scope aqui. Valeu. Cara, é pra dar o refrigerante pro dono da loja de arma. Tipo, o cara é dono de uma loja de arma e quer uma Coca-Cola. Aí ele manda quatro babacas pra pegar no meio de um apocalipse zumbi. Um engradado de Coca. Tipo, olha que história genial, né, mano? É, faz sentido. Faz todo sentido. Vai ver a Coca-Cola, vai descontaminar os inimigos e... Ah, não! O Agostosa caiu, velho! O Agostosa caiu! Para! Deu o objetivo concluído, cara. Sua foda! Deu? Ai, caralho! O que que foi isso? Eita, porra! Tu curtiu isso aí? O que que deu? Ah, tu tá jogando sem som, né? Não. Cara, explodiu tudo ali, velho. Tu não viu? Olha o tanto de fogo lá pegando lá onde tá os caras. Tá correndo bem devagar, né? Cadê a Coach? Eu vou dar vida pra ela. Vem cá. Vem cá, Agostosa. Onde é que é o objetivo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu! Eu tô vendo essa zoeira aí, hein. Ok, vamos lá. Nossa. Olha o caminhão que a gente falou, cara. Olha o que aconteceu com ele. Pois é, então. Ele que explodiu. Será que o objetivo era atirar naquele negócio? Ó, a galera tá vindo ali, velho. A gente tirou levar a coca pro cara, mano. Nossa, todo mundo errou o tiro na mulher, velho. A mulher driblou todo mundo. Ai! Obrigado, cara. Nossa, matei todo mundo em cima da cerca. Foi lindo isso. Olha essa sniper aí. Open, mano. Meu Deus! Olha o witch! Olha o witch! Não atira nela, não! Não atira nela, não! Tá vendo ali? Tô. Tá vendo ali? Onde? Ela chorando ali, ó. Na esquerda. Tô vendo, tô vendo. Meu Deus, velho. É só passar perto ela já chega. Já vem? Aham. Fica longe. Ela tá chorando. Nossa, que emo. Caraca, meu. É muito tenso, velho. Posso jogar granada nessa porra? Não, não, não. Vai sair correndo atrás. O primeiro que enche o saco dela vai focar e vai atrás. Um tem que ser a vítima, mano. E aí? Quem é que vai ser o primeiro a atirar? Só que, peraí. A gente manta ela na mira e daí a gente fuzila ela junto. Não, vamo lá, vamo lá. Eu quero matar essa emo aí, velho. Fala ali, 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 ó. Peraí. Eu vou dar o primeiro tiro, beleza? Eu tô mais longe. Eu tô de sniper. Ela vai vir correndo atrás de mim loucamente. Vai! Metralha! Metralha! Vem atrás de mim! É! Você que iniciou. Você tirou antes de mim. Matei. Matei essa emo. Me ajudei a Supergirl ainda. Oh, e é? Nossa, o som fica todo zoado quando você usa adrenalina, velho. O som, tipo, longe. Cuidado. Não atira nos caras. Nossa, olha o tanto de coisa que tem aqui, velho. Deixa eu só estourar esse negócio aqui. Eu quero vida, eu quero vida. Tem vida aí? Pô, esse negócio não estoura, estoura. Ah, obrigado por tirar o resto da vida que eu tinha. Eu não sabia. Opa, molotov boa. Cadê a vida? Não tem vida? Quero vida. Não tem não. Nossa, olha isso. Não troca a 12 não. Olha isso. Olha a minha mão. Nossa, olha a galera vindo, mano. Só vai, só vai, só vai. Só vai. Você tá mancando muito. Acho que não vai dar certo não. Boomer, Boomer. Só vai, só vai, só vai. Acho que o objetivo é pra cá, ó. Morre. Oh yeah, chegamos. Chegamos, sala segura. Ai, como eu te amo. Me ajuda, me ajuda. Caralho, eu tô com 7 de vida. Eu tenho que chegar na sala segura o mais rápido possível. Eu te salvo. Eu te salvo, eu te salvo. Pronto, só corre aí, ó. Toquei a pipe. É, jogar acima de mim. Vou te salvo, cara. Agora só tá apanhando lá, velho. Salva gostosa, mano. Foda-se gostosa. Eu sou a gostosa do bagulho. Vem, entra. Boa. Não fecha a porta ainda não, esses motherfuckers. Eu quero me arrumar aqui. Deixa eu pegar outra vida. Usei uma já e peguei outra. Valeu bem. Nazareno. Perfeito. Então. Tem-me-ma-namo. Tem-me-namo. Tem-me-namo. Tem-me-mamo. Tem-me-mamo. Nossa, só espita. Ainda cuspiu aqui. Nossa, mas tem 237, migos. Por que eu sempre fico em último, essa porra? Porque você é ruim. Olha quem deu mais damage no tanque. É, o tanque é fraco. É, é fraco sim. Ele que derrubou todo mundo. Aí, aí. Peraí que ainda tá travado. Mentira. Sempre que eu tô em primeiro, tá travado. É. Estou no cu. Pois é, pessoal. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo aí um pouquinho diferente. Eu sempre costumo trazer uns jogos meio handles assim pro canal, sem ser em série e tudo mais. Ó, você deu mais dano na witch que eu, velho. Ihihihi. É, porque você caiu, né? Quando você cai, você fica mirando só nela com a pistolinha. Mas, beleza. E... O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais aí, deixem nos comentários, beleza? Isso aqui não vai virar uma série. Quer dizer, quem sabe, né? Vai que algum dia eu trago uma série de fazer a modo campanha dele inteiro. Não sei. Mas, por enquanto, vai ser só a zoeira mesmo. Igualzinho eu fiz com GTA V e esses jogos assim, tá? GTA V eu vou gravar mais. Só falta eu pegar meu Play 4, que eu tô tentando parceria com alguma loja pra conseguir isso daí. Uma loja boa pra vocês também conseguirem um desconto e tudo mais e tal. Pra, né? Ser bom pra todo mundo. E... Tô tentando... Tô procurando mesmo uma boa loja pra vocês, tá? E daí quando eu conseguir eu vou ter o meu Playstation 4, né? E... É isso aí. E daí eu vou trazer mais vídeos de jogos randles. Talvez eu traga até jogo de LoL, talvez. Quem sabe algum dia que eu voltei a jogar. Tô jogando um pouquinho. Na verdade eu não voltei a jogar, né? Eu joguei um pouquinho hoje. E... Porque deu saudade e tal. Faz tempo que eu não jogo. E jogos mais assim. Eu também jogo DOT às vezes. Jogos assim eu vou trazer sempre pro canal quando eu tiver me divertindo com eles. Igual eu fiz aqui no Left 4 Dead. Beleza? Eu espero que vocês gostem disso. Deixa o desafio lá no canal do Leo, como eu falei na metade do vídeo. E também... Ahn... Que mais, Leo? Se inscreve lá pra você mandar o desafio. Manda o desafio aí que vocês querem. Se inscreva no meu canal. Baixa a extensão aí, porque o... Esse vídeo aqui é meio que um teste mesmo. É... Pra ver se o feed vai tá normal. Eu espero que sim. Eu vou postar a série que vocês mais gostam, né? Porque eu vi que... Os vídeos não tavam chegando nem pra metade de vocês tavam seguindo. Por exemplo, o vídeo de Resident Evil 5. Tava pegando 1.700 likes. E daí esse outro que eu postei pegou 800. Tipo, não é nada normal, tá ligado? Nada assim, mano. De um dia pro outro. Foi muito do nada. E daí acabou que outros youtubers também reclamaram, né? Não foi só eu. Então... E o próprio Leo viu também. Por mais que o canal do Leo esteja pequeno ainda, né? Porque ficou muito tempo sem gravar. Ele também notou que o feedback caiu e tudo mais. Isso aí é coisa do YouTube. Então não esqueça de baixar a extensão pra você não depender do YouTube. Porque de vez em quando rola isso daí, tá? E é isso, né, Leo? É isso aí, cara. Seguir no Twitter. Atirar na perna da Cheva. Atirar no DM. Do not shoot me. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando as séries do canal. Logo, se esse vídeo aqui tiver um feedback normal hoje mesmo, já deve ter God for 2, que eu vou gravar agora, basicamente. Pra vocês, que vocês pedem muito, né? A série que vocês mais gostam, basicamente. Eu espero que Re 5 também seja tão amada igual tá sendo de God for 2. Porque, cara, a série de Re 5 teve um bom feedback, cara. Tô muito feliz com isso. Pelo visto vocês tão acostumando com o Leo, né não, Leo? É isso aí, cara. Acostuma comigo, mano. Por favor. Então é isso aí, clã. Até o próximo videozinho. Atirei todo mundo assim.